Fui governadora e estou e vou a todas as cidades do meu estado, subo em todos os palanques de cabeça erguida. Porque eu desafio, desafio alguém a dizer que fez mais pelo Maranhão do que eu fiz. Que vem aqui e diga isso. Eu duvido que alguém tenha coragem de dizer isso, eu duvido. Porque não fizeram, só tem ó, garganta, só fazem é o quê? É falar, mais nada. É falar e ainda por cima falar mal. Graças a Deus aqui no nosso palanque a gente não precisa falar mal. Porque todos nós que aqui estamos só fizemos o bem para o nosso povo e para o Maranhão e para a Pedreiras. É ou não é, gente?